Quando uma doença infecciosa acontece no número maior do que os casos programados para aquela região, a gente tem o que nós chamamos de um surto. Então nós temos programados mais ou menos de ocorrerem dois casos de meningite no mês e ocorrem dez casos. Então nós temos um surto naquele local. Vários locais com surtos da mesma doença, nós temos então uma epidemia, aquela doença não acontecia sempre e ela começa a aparecer mais. As doenças podem se tornar endêmicas à medida que nós temos medidas de controle para controlar a disseminação dela. Nós não eliminamos aquela doença, mas a gente consegue controlar a disseminação dela através de uma boa imunização. A influência é um bom exemplo de uma doença que se tornou endêmica. Ela sempre esteve presente, né, sazonalmente nos meses de inverno, na forma de H3N2, que é a cepa sazonal. E aí então nós passamos desde 2009 a conviver com uma nova cepa, o H1N1. Foi introduzida na comunidade em 2009, em março de 2009 e então tiveram muitos casos. Ela se espalhou por vários locais do mundo, então ela foi pandêmica e depois ela passou a viver na comunidade sazonalmente. Então com a vacina nós conseguimos controlar a evolução dessa disseminação da cepa, porque todo ano há um controle local de coleta de material e é enviado para laboratórios específicos e esses laboratórios identificam quais são as cepas de influência que estão circulando para fazer a vacina do ano seguinte. Isso faz com que a gente consiga controlar esse vírus e ele se mantém endêmico. O plano de erradicação de uma doença através de vacina se baseia em alta cobertura vacinal no mundo inteiro. Em média a gente precisa de 95% de cobertura vacinal, né, quase 100% de cobertura vacinal, quer dizer, a doença não consegue circular em nenhuma população. E aí a gente passa a ter, pelo menos na população suscetível, 100% de cobertura vacinal, para que a gente possa ter, então, a não circulação de cepa e a erradicação de uma doença. Você acredita que a Covid-19, como é uma doença de grande transmissibilidade e pouca mortalidade, a grande chance dela se tornar endêmica? A gente falou muito durante a Covid do R0, né, a taxa de transmissão. quando esse R0 se iguala mais ou menos a 1, né, a doença se torna endêmica, quer dizer, a gente consegue controlar ela, mas não elimina ela. O objetivo da vacinação é que a gente consiga a maior parte da população imunizada e a cepa não consiga circular. A doença se tornando endêmica, ela passa a fazer parte da nossa rotina de imunização. Como nós temos com a influenza, nós teremos também, com o coronavírus, uma vacina anual. Ainda não se sabe se uma vez por ano vai ser o suficiente para a população, porque nós ainda estamos estudando sobre quanto tempo dura o anticorpo da vacina, o quanto ele protege. Na gripe espanhola, ela teve três ondas. A primeira onda circulou, basicamente, nos Estados Unidos, né, e aí foi quando eles reconheceram o vírus, começaram a instituir as medidas que a gente está colocando hoje. Então é muito semelhante à pandemia que a gente está vivendo, ela teve três ondas. A segunda onda foi uma cepa mais agressiva e teve maior mortalidade. E a terceira onda foi um pouco mais leve, mas já com variantes também. Eles não tinham tratamento, também não tinham vacina, eles conseguiram controlar a doença doença, dois anos depois. Hoje, uma das grandes barreiras da Covid-19 é o tratamento. Nós não temos profilaxia, nós não temos tratamento adequado e acessível a toda a população. Nós temos dois principais grupos sendo estudados, os antivirais, como exemplo, o Rendezivir, e nós temos os medicamentos imunobiológicos. Os antivirais, eles vão atuar na replicação do vírus. Eles são muito importantes, mas nós não temos eles, nenhum pelo menos efetivo hoje, já sendo comercializado, a não ser um que recentemente entrou no Brasil, que é o Rendezivir, mas ainda, mesmo os hospitais têm grande dificuldade de ter acesso a essa medicação, porque ela ainda precisa ser importada. Outros medicamentos que são medicamentos imunobiológicos, eles vão funcionar no processo inflamatório. Então, eles podem ser utilizados tanto junto com o antiviral, quanto separados em outro momento da infecção, mas geralmente em momentos ainda precoces, não em casos muito graves. Então, o que nós temos são medicamentos que intervêm no momento inicial da doença. Mas a maior parte dos pacientes graves chegam para o atendimento em um momento mais avançado, e que a gente ainda não tem grandes recursos de terapêutica. Para a gente poder tirar realmente a máscara e voltar a conviver, nós precisamos de uma população com alta cobertura vacinal. No mínimo, se estima que 70% seria uma cobertura mínima para a gente poder retirar a máscara e uma vacina que permita o bloqueio da transmissão. E nós temos quatro vacinas vacinas no país com objetivos também diferentes. Então, nós temos a Coronavac, que protege de casos graves, mas que tem pouca efetividade na transmissão. A Oxford e a Janssen, que são vacinas vetoriais que bloqueiam em parte a transmissão. E a Pfizer, que é o que bloqueia um pouco mais essa transmissão. Mas assim mesmo, não totalmente, a gente ainda não consegue retirar a máscara. As crianças não foram prioridade na decisão de imunização de população, porque os casos mais graves ocorreram em idosos e adultos. A saúde do adulto e do idoso foi priorizada nesse momento. Agora, os adolescentes estão sendo vacinados porque eles são grandes transmissores também do vírus. Eles circulam muito, eles têm muita dificuldade de manter o distanciamento, higienização das mãos, o uso de máscara. Nessa população é um pouco mais difícil. Então, a gente precisa também protegê-los de doença e tentar bloquear a circulação de cepa. Mesmo que o bloqueio não seja coletivo, mas que ele seja individual. Eu não fico doente e, de repente, eu não transmito também ou transmito pouco. E depois as crianças. Então, elas também vão precisar ser vacinadas, mas elas não são prioridade quando não se tem muita vacina. De 50 crianças que pegam, uma fica doente. De 50 idosos que pegam, 45 ficam doentes. Ele faz menos anticorpos por causa da idade. Não é porque a gente tem uma pandemia de Covid que a gente vai deixar coberturas vacinais entre 70% e até 40%, como acontece nos adolescentes, porque nós estamos vivendo uma pandemia. Logo, a gente já está retornando às atividades, as crianças já estão retornando ao colégio e elas estão suscetíveis, elas estão menos protegidas quando elas não têm o calendário vacinal em dia. Dia 28 de setembro, a Organização Mundial de Saúde lançou um programa mundial de luta contra meningite. É um projeto de que os governos comecem a se organizar para tratamento, diagnóstico e prevenção das formas de meningite. O que tem de interessante nisso? A transmissão dessas doenças é igual ao do Covid. É por transmissão respiratória. Então, com a pandemia, melhor dizendo, do Covid, as taxas de cobertura vacinais dessas vacinas caíram muito. Nós precisamos recuperar essas coberturas para as crianças estarem protegidas. Música